Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos aí. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, veja se você está inscrito no canal, porque muitas pessoas pensam que estão inscritos, mas não estão. Hoje nós vamos falar sobre a carteirinha falsa, supostamente, né? A Polícia Federal dá com a cara no chão, vem até os Estados Unidos, para os Estados Unidos dizer para o Xandão que, olha, Xandão, Bolsonaro não usou nenhuma carteirinha lá nos Estados Unidos, não, Xandão. Vocês têm que parar, Xandão, de ficar caçando cabelo em ovo, Xandão. Eu sei que na sua cabeça, de vez em quando, tem alguns cabelos que você tem que raspar, mas cabelo em ovo não dá, está procurando perna de cobra. Bolsonaro não usou a carteirinha, a carteirinha falsa que não existe, Xandão. Não adiantar passando vergonha. Agora, os Estados Unidos, mais uma vez, diz que vocês estão passando vergonha. Bolsonaro não usou as carteirinhas, a carteirinha que vocês inventaram aqui nos States. Então, o Xandão, o Xandão está passando vergonha. Também vamos falar sobre o Beissola, aquele togado Beissola. Ele disse que o Bolsonaro chorou, né? Aí eu fico pensando, ele tentou denegrir a margem do Bolsonaro? Ele tentou atrapalhar o Bolsonaro? O que ele quis exatamente dizer com isso? Também vamos falar sobre o Pablo Marçal e o presidente Donald Trump. Então, basicamente, vamos falar de tudo que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo aqui no dia de hoje, tá bom? Vamos fazer um resumão de tudo isso que... Com a intenção de distorcer suas palavras e criar uma narrativa falsa. Eduardo diz que Marçal compartilhou apenas trechos positivos de uma entrevista que ele, deputado Eduardo, concedeu à Gazeta do Povo. Dá uma olhada. É, o Pablo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita, né? O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. Ficou muito, muita história de vai pra lá, vem pra cá, com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. Eu sou um que era muito entusiasta, né? Da candidatura do Ricardo Salles. Eu acho que teria sido sensacional se tivéssemos conseguido construir essa candidatura. Não vou entrar aqui no mérito porque que acabou não sendo o Salles. E o Pablo Marçal, ele conseguiu, de maneira inteligente, enxergar que existe uma lacuna nesse meio. Então, ele tenta se projetar como sendo o cara que vai preencher, né? Essas questões da direita. Então, ele tenta colocar ali proximidade, se colocando também como alternativa ao Melaraújo, na parte da segurança, a redução de tributos e impostos, na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. E ele tenta, assim, se viabilizar pra ser um candidato pra receber esse chamado, vamos assim dizer, vai, voto bolsonarista, bolsonarista de São Paulo. Mas eu acho que o Marçal, em que pese ele ser um empresário de sucesso, ele carece um pouquinho de história, né? A política é um terreno onde existe fila, onde você tem que provar um pouquinho com a sua história que você tem os atributos e os requisitos pra chegar àquele cargo. E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país, né? A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado do Rio de Janeiro, do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. E aí eu pergunto, né? Poxa, onde é que estava o Marçal na eleição de 2022? Ele estava apostando, nem Lula, nem Bolsonaro. Onde é que estava ele na hora de se engajar nas bandeiras, né? Como, por exemplo, votar contra a manutenção da prisão de Daniel Silveira, de se posicionar a favor das velhinhas, né? Que estão sendo presas agora. Enfim, tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, né? Um cargo tão importante quanto a prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Ele certamente tirou muitas fotos dentro lá do CPEC, porque as pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. E aí tem que ser dado devido o mérito, tá? Foi um bom trabalho dele, correu atrás, fez vaquinha, pressionou a autoridade. E ali muitas pessoas se empolgam com o Pablo Marçal. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente. Eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. Vamos estudar um pouquinho mais o passado, ver um pouquinho mais. E, porque senão, gente, cada um que aparecer faltando quatro meses da eleição e a gente se empolgar e for com ele, poxa, não estou falando que é a mesma pessoa, mas é tipo uma Joyce Rossmann. Não estou falando que o Pablo Marçal é a Joyce Rossmann, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Não estou falando, não, pessoal. Estou só dando um exemplo, mas estou falando, não. Estou dando um exemplo bem extremo para as pessoas relembrarem que não basta você dizer que, ai, sou Bolsonaro, sou a favor desse daquela pauta. Isso daí é mostrado com o passar do tempo, né? Com a pessoa sendo testada, né? Com o passar do tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Então, pessoal, vamos entender. Primeiro, vocês viram, né? Vocês viram a real, o vídeo real, o vídeo na íntegra. Aí o Pablo Marçal pega aquele vídeo e ele corta as partes que o Eduardo o critica e ele bota simplesmente as partes que o Eduardo Bolsonaro o elogia e ele engana as pessoas fazendo-os entender que o Eduardo Bolsonaro está apoiando o Pablo Marçal. Pessoal, isso é... Cara, como que você ainda está acreditando que esse cara é alguém do bem? É tipo assim, o cara fez a coisa mais baixa que pode ser feito. Ele colocou o vídeo de alguém exaltando ele para enganar você. Você. O target dele é você. Eu preciso pegar esse vídeo. Eu vou cortar as partes que ele fala mal de mim. Vou colocar a parte que ele fala bem de mim para que o seu José, a dona Maria, pense que o Eduardo Bolsonaro me está apoiando. É mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos ver agora a duterada dele. O Marçal, pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. Tem que ser dado devido o mérito. Correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades e ele tenta sim se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, vai. E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país. A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. O Paulo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita. O Lunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. Ficou muito, muita história de vai para lá, vem para cá com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. E o Paulo Marçal, ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio. Tendo o cara que vai preencher essas questões da direita. Se colocando também como alternativa ao Melaraújo, na parte da segurança. A redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Então vamos lá. Então você viu uma pessoa que mentiu, né? Eu tenho vários vídeos aqui do Pablo Marçal. Depois eu vou botar, pouco a pouco, ele atacando o presidente Bolsonaro. Ataques muito desleais, chamando o Bolsonaro de bandido, chamando o Bolsonaro de quadrilha. Pior de tudo, chamando o Bolsonaro de Lula, né? A pior de todas as coisas. Existe agora um argumento, saiu um debate de que o Janones, né? Que esteve juntinho com o Pablo Marçal, ele agora tem podre do Pablo Marçal e vai soltar esses podres. Ou seja, tem muita coisa acontecendo e as pessoas que ainda estão apaixonadas pelo Pablo Marçal irão despertar. Irão despertar porque nós iremos mostrar as verdades aqui conforme as verdades vão saindo. A pessoa pode falar assim, mas Fábio, olha, eu vi que o Pablo Marçal falou muito mal do Bolsonaro, comparou o Bolsonaro ao Lula, falou assim da quadrilha, falou que o Bolsonaro era incompetente, disse que o Bolsonaro iria sair da presidência direto pra cadeia. Sim, Fábio, eu sei que o Pablo Marçal falou todas essas coisas, mas ele mudou. Ele mudou. Fábio, eu vi o que o Eduardo Bolsonaro falou. O Eduardo Bolsonaro falou que o Pablo Marçal nunca se posicionou contra a censura das pessoas, nunca se posicionou contra a prisão do Daniel Silveira, nunca se posicionou com as pessoas que foram presas no dia 8. Nunca se posicionou quando eles barraram o Terça Livre, proibiram o Terça Livre, o Paulo Figueiredo, o Constantino, a Ludmilla, ele nunca se posicionou dessas coisas. Mas, Fábio, ele mudou. Ele mudou. Ele mudou. Aí a pessoa fala assim, olha só, Fábio, por exemplo, o presidente Donald Trump, ele escolheu o JD. O JD, em 2016, falou mal do presidente Donald Trump. E agora ele mudou. Sim. Eu só acho que tem uma diferença muito grande. O JD falou mal do presidente Donald Trump em 2016, mas em 2017 ele já tinha mudado. Em 2018 ele já estava apoiando o presidente Donald Trump sem nenhuma visão política. Em 2020 ele foi eleito, ou seja, e continuou apoiando o presidente Donald Trump. 2016 para 2024 são anos, são anos de histórico, de apoiando e lutando pela direita. No caso do Marshall, que vocês dizem que é o cara da direita, eu não vi nenhuma posição dele sobre a direita. Nenhuma. Ele não tem uma posição aonde ele se mostrou indignado, lutou contra a situação da esquerda. Não tem. Então, você pode gostar do Pablo Massal. Não tem nenhum problema. Você vai votar para quem você quiser. Eu tenho certeza que ele não vai ganhar. Mas você vota para quem você quiser. Mas no final do dia você tem que saber quem ele é. Se você está inscrito no meu canal, você está aqui para aprender sobre política. E você não pode, hoje, você simplesmente acreditar em qualquer pessoa que diz ser de direita e você pensar que ele é direita. Mas, Fábio, o Nunes é ruim também. Sim, mas o Nunes todos nós sabemos que não é de direita. O problema é que o Marshall está te enganando dizendo que ele é de direita. Ele está te enganando. E esse que é o problema. Eu não teria, como disse a você e repito, nenhum problema em votar pelo Marshall se o presidente Bolsonaro falasse, olha, nós não temos candidatos em São Paulo, o Marshall vai ser nossa escolha porque temos um tipo de acordo. Tá bom, vamos votar para ele. Mas eu nunca iria pensar que esse cara é de direita. Ele não é. Ele não é da nossa direita Godzilla. Ele é globalista. Ele é o Dória. Ele é o Nunes. Ele é essa direita limpinha que nós vimos no Brasil. Ele é a direita que não é antipetista, que não é anticomunista, que não é ante nada. Ele é o cara que agora, hoje, hoje mesmo a gente pode ver, fez aliança com quem? Com um deputado de esquerda. Olha isso aqui. Vocês viram isso aqui ou vocês não viram isso aqui também? Vamos tapar os olhos. O que o Pablo Marshall está fazendo? Olha aí. Marshall ignora bolsonarista e declara apoio a candidato de esquerda. Buscando apoio. Olha aí. Olha isso aí. candidato de esquerda. Candidato de esquerda. Ah, mas Fábio... Ele é isso aí, pessoal. Ele é isso aí. O Marçal é isso. Ele é o cara que vai fazer aliança com Lula, vai fazer aliança com Tarcísio. Ele fará aliança com quem quer que seja. Porque ele não acredita em ideologia. Ele acredita que o mundo, que todo mundo pode estar junto sem problema nenhum, o comunista, ele vai ser aquela pessoa que vai aceitar a visão dele. Esse é o famoso inocente político. Inocente político. Ele não entende que o que nós botamos aqui para você é isso aqui. Vou explicar para o Pablo Massal, se ele estiver vendo o nosso vídeo. Vou explicar para ele isso aqui. Se ele estiver vendo, talvez ele consiga entender um dia. E quem sabe um dia ele pode crescer, né? Aqui, ó. Vou botar esse vídeo aqui só para o Pablo... Esse aqui é o vídeo para o Pablo Massal ver. O vídeo para o Pablo Massal. Pablo Massal, você que diz que você não é contra a direita e contra a esquerda, você é o governamentalista... Escute isso aqui, Pablo Massal. Nós sabemos que você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte. Um bom paredão. Onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda. Com uma boa bala. E vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. Tenta, Massal. Tenta, Massal, brincar com essas pessoas. Tenta se aliar a essas pessoas, Massal. Tenta achar que eu não sou anti-petista, não sou anti-comunismo, não sou anti-nada. Tenta, tenta ser assim. Tenta ser assim, cara. E você será comido na política. Você será comido. Comido na política. Mas o que a gente pode falar, né? Vamos continuar lá no vídeo que a gente colocou? Vamos lá. Vamos continuar lá. Vamos ver o que vão falar agora os comentaristas, que eu tenho muita admiração por eles, né? Vamos começar aqui pela... Terminando aqui. Vamos lá. Estrotófoli sobre ser o editor do Brasil, porque a edição é uma mágica mesmo, né? Faz milagres, não? Olha, tem que tomar muito cuidado com a edição e com aqueles que querem ser os editores do Brasil. Cuidado com todos eles. Muito, muito cuidado. Muito cuidado também com o oportunista, porque nessa época eleitoral, eles abundam. É impressionante, né? Como essa turma vem para tentar explorar situações. E hoje a gente tem os especialistas em marketing e os gênios da edição, que fazem... É interessante, foi fundamental você ver o original e depois o que foi editado. Quando você vê o original e depois o que foi editado. Eu não quero botar o vídeo todo, porque é um vídeo muito longo. Depois assiste lá no Braddock, né? Vamos ver a outra aqui agora. Vamos ver a outra. Essa aqui, nossa querida. Vamos lá. Todo mundo viu que realmente o negócio está bizarro desse jeito. Peraí, peraí. Candidatura do Marçal e desse episódio aí com o Eduardo Bolsonaro. Bom, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que fui lá no perfil do Marçal falar, escuta, cadê o vídeo inteiro? Eu logo percebi essa mudança aí, essa edição. E isso pega muito mal, tá? Muito mal mesmo. A gente entender que o jogo político é bruto. Em erros assim, se é que é um erro, né? Porque você está mudando as falas, o contexto, né? Sai completamente do escopo. Então, tira a pouca chance que tem de ter credibilidade. Eu falei lá, não me responderam, mas o importante é que depois todo mundo viu que realmente o negócio está bizarro desse jeito. Então, se não fosse as redes sociais mais uma vez, talvez isso não fosse para frente. E mais uma vez isso passaria. O que é importante nessa história? O próprio Eduardo Bolsonaro disse, São Paulo está assim, eu vou falar o que eu sempre falo, porque ainda a gente não saiu desse cenário. A cidade de São Paulo é muito importante. Infelizmente, o Salles não pôde sair. Como fez o Bolsonaro também, não vou entrar no mérito, já é águas passadas. Mas, de fato, não adianta ir lá, como eu vi aqui no chat o pessoal falando, ah, o Pablo Marçal defendeu o Bolsonaro na UOL. Gente, fazer isso é muito fácil, estou falando da verdade. É muito fácil. Quando você sabe que a pessoa tem uma popularidade lá em cima. Questão de constatação. E ele... Esse é argumento sensacional, né? A pessoa fala, Fábio, eu gosto do Marçal porque ele defendeu o Bolsonaro. Eu falei, tá bom, inocente. Ele defendeu o Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro chamou com toda sutileza, com toda cautela do mundo, o Pablo Marçal de oportunista. Ele falou, olha, temos que avaliar a história. Até pouco tempo atrás ele estava nem um nem outro, não falou nada das prisões arbitrárias. Aí tem que tomar cuidado com aquele que se apresenta de repente, assim. Ainda lembrou do exemplo, não estou comparando, mas lembrou do exemplo da Joyce. Podia ter falado da Gloria, podia ter falado do Alexandre Frota, do MBL, né? Então ele chamou o Pablo Marçal de oportunista. O que fez o Pablo Marçal diante desse vídeo, dessa entrevista, em que o deputado Eduardo Bolsonaro chama ele pela tangente de oportunista? Vai lá e prova que o deputado tem razão. É um baita de um oportunista. Isso que ele fez é picaretagem. Isso que ele fez é picaretagem. Uma edição dessas que tira totalmente do contexto, que inverte basicamente o que o Eduardo está dizendo. Pessoal, quem concorda com o Constantino e fala, Fábio, isso é picaretagem. Você pega um vídeo que o cara diz, olha, não dá para confiar no Pablo Marçal, porque a gente não tem os posicionamentos do Pablo Marçal. ele tira essa parte e ele coloca a parte, ó, o Pablo Marçal é bom, mais ou menos. Quem é que é, Fábio? Isso é picaretagem. Se você acredita que isso é picaretagem, bota um. Se você acha que não. Não! Isso é normal, Fábio. Você adultera um vídeo, você muda o vídeo para o vídeo enganar os seus seguidores para que os seus seguidores pensem que ele está falando de você. Isso aí é normal, Fábio. É normal, bota dois, tá? Se você acha que aquilo é picaretagem, bota um. Se você acha que isso é normal. Não, a gente é assim, Fábio. Aqui no Brasil é assim, tá? Todo mundo faz e a gente gosta. A gente gosta de se enganar. Begou a mulher de malandro. Ó, eu não confio, mas tem que ter o pé atrás. Ele edita para falar, meu candidato é esse, tem que tirar imposto, tem que não sei o quê. Fez um belo trabalho no Sul, tem que dar o mérito. Dando a entender que ele está endossando a candidatura do Pablo Marçal, que ele falou o contrário. Isso é coisa de picaretagem. Aliás, Pablo Marçal andou trocando farpas, dizendo que ia processar. Não sei se processou ou não, né? Mas isso cacifa ele para pedir um emprego na Globo. Ele pode ser a âncora da Globo News agora. Está preparado? Isso é coisa que a Globo News faz. Além disso, surgiu essa semana aí, chegou a mim hoje. Eu não sei o quanto há de verídico nisso. Se foi auditado, se está tirado do contexto. Mas o Janones postou, né? Supostas trocas de mensagens entre ambos. E diz que tem muito mais. É o Pablo Marçal meio que concordando com ele. Juntos, vamos lá. Ah, mas Constantino, ele é de direita, Constantino. Ele está se reunindo com o Janones, porque o Janones também era de direita, Constantino. De acordo com algumas pessoas que gostam do Marçal. Imagina, Pablo Marçal e Janones juntinhos. Ainda vai ter gente gostando do cara. Não adianta. Quando as pessoas crescem o amor pelas pessoas, no Brasil tem muito disso, né? E eu tento falar... Todas as pessoas inscritas no meu canal que estão apoiando o Bolsonaro, nós iremos votar para o Nunes. Mas nenhum de nós aqui no nosso canal está apoiando o Nunes. Nós apoiamos Bolsonaro. E Bolsonaro falou, galera, ó, São Paulo está uma merda, não temos nenhum candidato e nós precisamos salvar São Paulo do invasor de terras. Então, cara, por favor, apoie o Nunes. Então, é isso que nós estamos fazendo. O Nunes não é bom. Nenhum de nós aqui estamos votando para o Nunes pensando que o Nunes é de direita. O contrário das pessoas que acreditam que o Marçal é de direita. Ao contrário. Nós sabemos que ele não é. Mas aí, agora, o Marçal está coladinho com Janones. O Marçal está coladinho com o esquerdista lá. Olha isso. Não é suficiente... Queria botar um outro vídeo aqui do Pablo Marçal, mas vai ser muito longo. Mas vamos lá. Vamos terminar rapidinho dele aqui. Eu não sei o que há de verdade, qual é o contexto todo, não sei o que ele respondeu. Agora, se ele procurou o Janones para alguma coisa assim, qualquer acordo que seja, já mostra de novo que não presta para defender os conservadores. O Janones foi considerado o grande as do marketing político e ia ser o presidente da República, sabe por quem? Pela turminha de canalhas oportunistas do MBL. É o movimento mais canalha que tem na política nacional. É um pessoal que se vende como liberal, mas é tucaninho, depende do Dória, finge que é bolsonarista, mas despreza o Bolsonaro, trai, faz pedido de impeachment junto com o PT e o PSOL, demoniza o Paulo Guedes. Quer dizer, é um pessoal que não está nem aí para o país. Um bando de oportunistas. De onde veio o Pavinato e companhia? Lá da turminha do Dirceuzinho. Então, o MBL é o quê? Próximo também do Massal? Parece que dizem que sim, porque do Janones era. Então, Brau, eu reforço o apelo de prudência e cautela do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu reforço. Vou mostrar aqui um assunto. Olha isso aqui, pessoal. Brasileiros e brasileiras, estou com o André Janones, ele é pré-candidato à presidência do Brasil e eu estou pegando bons conselhos com ele aqui e eu quero saber se está a fim de ver uma live desses pré-candidatos, ele que chegou antes de mim e está provando aqui que na política a gente não precisa ter ciúme, a gente não precisa ter adversário, mas a gente precisa se unir pelo Brasil. Então, vamos discutir um projeto de Brasil, né, Janones? Eu tenho dito que essa eleição é a eleição da diversidade, do diálogo, da democracia. A gente precisa resgatar esse espírito democrático no nosso país e acho que a gente está dando aqui um belo passo para o país, a conversar, apresentar as propostas, dialogar rumo a um objetivo comum, que é o objetivo de todos os brasileiros, que não é ter que escolher entre duas opções apenas, né, se colocarem ali como reféns, mas realmente mostrar para o Brasil que a gente tem opção. Então, vamos lá. Parabéns também pela coragem, pela luta e vamos em frente. Ó, segue o André Janones, é hora de conhecer ele. Eu que acabei de falar para ele, se a população, ela não tem acesso aos pré-candidatos ou aos candidatos no momento oportuno, significa que ela está levando um produto sem saber ser o vício. Não tem como. Se você não conhece todos os candidatos, não estuda isso a fundo, você fica como refém da política. Então, é hora de vocês se unirem, é hora de vocês perderem a vergonha e colocar o rosto de vocês nisso. É hora do Brasil se politizar. E lembra de uma coisa, a gente está aqui disponível para descer um poço, você precisa ser o que segura a corda. Se você não é pré-candidato, não vai ser, segura a corda para quem está indo, para de ficar com nojo de política. Se você tem nojo de política, os nojentos vão governar você. Mais uma vez, parabéns também pela coragem. E o que a gente disse, a gente dizia em off aqui, antes de iniciar a gravação do vídeo, que vocês possam ter a opção de escolher, até para rejeitar, para dizer que quero ou não quero esse candidato. Só que, pessoal, o Constantino fala assim, Fábio, está tendo uma treta aí, pessoal, está tendo uma treta, que o Marçal está juntinho com o Janones, batendo uns papos, está tendo uma treta aí. E aí a gente encontra esse vídeo. Fábio, esse vídeo é antigo, de um ano e meio atrás. Muito antigo, um ano e meio atrás. Foi na época da eleição passada. Então, se eles estavam tão juntinhos ali, e essa era a visão dele, que nós temos que estar juntos, Olha, pessoal, o que o Janones estragado tem de áudio do Marçal, que se ele soltar, até as pessoas que estão apaixonadas pelo Marçal, eles vão começar a pedir até desculpa para o Fábio. O que vai ter de gente, meu amigo? Você não tem ideia. Você não tem ideia do que esse cara deve ter falado para o Janones. E olha que o podre do Janones vai soltar. E aí o Marçal ainda falou isso aqui. Você tinha 30 mil por mês? Ah, 30. Então, eu ganhei milhões de reais por semana. Mas a gente sabe que não é isso. Mas sabe o que é o negócio? Não. E eu te recomendo até a não usar esse discurso, porque esse discurso que o Bolsonaro já usou, usa até hoje. Ele está lá como presidente e fala assim, esse cargo, eu não gostaria de estar aqui, isso aqui é a pior coisa do mundo. Aí eu falo assim, mas no final das contas, a gente sabe que é um cargo de influência, você ganha influência. E você ganha o que com isso? Por exemplo, o Bolsonaro vai sair agora, no final do ano, e vai para a cadeia, por exemplo. Bom, a gente... O Bolsonaro vai sair agora e vai para a cadeia. Esse é a direita. Ah, mas, Fábio, esse vídeo, porra, Fábio, foi antigo, esse vídeo foi de um ano atrás, um ano e meio, Fábio. Mostra agora. Pô, espera aí. Agora ele quer enganar bolsonarista. Você acha que agora, que todos os bolsonaristas estão olhando para ele, ele vai falar uma coisa dessa contra o Bolsonaro? Hã? Você acha isso? Não. Claro que não. Agora ele vai dizer que é bolsonarista. Agora ele vai dizer que ele é super Bolsonaro. Agora ele vai dizer que ele quer o Bolsonaro mais que tudo. Agora ele vai dizer para você que ele só está sendo candidato porque o Salles não entra. Porque se o Salles entrasse, ele não entraria. Ué, mas ele era candidato à presidência com o Bolsonaro? Veja se faz algum sentido. Vamos lá. Bolsonaro estava indo para a reeleição e o Marçal era candidato à presidência. Aí ele diz que se o Salles fosse candidato em São Paulo, ele não estaria, porque ele não quer entrar em conflito com os apoiadores do Ricardo Salles, porque ele acha que ele consegue pegar os votos dos apoiadores do Ricardo Salles dizendo que ele é o Ricardo Salles. Ele está no lugar do Ricardo Salles. Aí ele mente para as pessoas dizendo que ele é o escolhido do Bolsonaro. O Bolsonaro falou Nunes, mas na verdade ele falou eu. Só que ele não podia dizer eu, então escolheu eu por tabela. É isso que ele está dizendo. Então ele não pode chegar e dizer as verdades que ele quer dizer. Mas já está mais do que o suficiente o que a gente vê. Mas eu quero ir mais profundo e explicar para você a minha visão. Claro que você não precisa concordar comigo. Fábio, eu vou continuar votando no Pablo Marçal. Não tem problema nenhum. Eu só peço a você entender que ele não é de direita. Entenda quem ele é. Ele não é de direita. Ele é esse pessoal do MBR. Ele é o pavinato. Ele é essa direita limpinha. Que ele vai dar as mãos para o petista. Vai dar as mãos para o comunista. Ele vai abraçar tudo que vier em sua direção. São os famosos camaleões da política. Não é anti-nada. A pessoa que não é anti-nada, essa pessoa também não é pro-nada. Então você tem que entender isso. Abra a sua mente sobre isso. Agora, o meu entendimento sobre a situação... Vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre o que foi falado para a gente. O que foi falado para a gente. Vamos tentar explicar para vocês aqui essa situação. Vamos tentar explicar para você aqui essa situação do que a gente está fazendo. Vamos lá. Então vamos tentar rapidinho fazer você entender o negócio. Você tem São Paulo. Você tem São Paulo. Vou botar São Paulo. Vou botar São Paulo bem vermelho. Porque São Paulo é... Infelizmente, São Paulo está vermelho. Você tem São Paulo. E você sabe que você tem a grande São Paulo. Você sabe disso. São Paulo é grande São Paulo. E o que acontece? Bolsonaro é muito forte na grande São Paulo. Mas o bolsonarismo não é forte em São Paulo. Tá bom? Então você tem que entender isso. O Bolsonaro é forte na grande São Paulo. Vamos botar assim? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim para ficar melhor? Vamos fazer assim. A grande São Paulo verde, que é bolsonarista. A gente pode dizer isso. E aí você tem São Paulo, que é bem comunista. Bem comunista. Então o Bolsonaro é muito forte aqui. Mas o Bolsonaro não é forte aqui. E o que aconteceu? Se você observar a campanha eleitoral, você tem a campanha para o Senado. Você tem a campanha para presidente. E você tem a campanha para governador. Então vamos pensar assim. Quem ganhou o Senado? Aqui, em São Paulo, quem ganhou o Senado foi o cara que está no espaço. O cara que está no espaço. A gente chama ele de astronauta. O astronauta. O astronauta ganhou no Senado. Quem ganhou para governador em São Paulo? O querido Tarcísio. Tá bombando. Tarcísio sensacional. Aquele negócio que eu falo para você. Aí o Bolsonaro faz escolhas erradas. Mas o Bolsonaro faz escolhas muito certas também. Só que o problema é que as pessoas ficam visando no Bolsonaro fazendo escolha errada. O Bolsonaro acerta 200 e erra um. Aí o filho da mãe quer focar no errado. Porra. Foque no certo. Foque no certo. Então o astronauta ganhou. O Tarcísio ganhou. Então o Senado e Bolsonaro ganhou. Certo? Então Bolsonaro ganhou. Agora, qual o problema? O problema é que na cidade de São Paulo, Bolsonaro ganhou? Não. Foi Lula que ganhou. Para senador, foi o astronauta que ganhou? Não, não. Foi o tal do França que ganhou. E para governador, foi o Tarcísio? Não, não. Foi uma bosta do Taxade que ganhou. Como é que é, Fábio? Não estou entendendo. Você está entendendo sim. O que aconteceu na política foi isso aqui. Bolsonaro dominou na grande São Paulo e Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo. Perdemos o Senado, perdemos a presidência, perdemos o governo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que na cidade de São Paulo nós temos um bando de esquerdista ou direita limpinha. O pessoal do centrão. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro, obviamente que ele queria o Salles. O Bolsonaro queria o Ricardo Salles. Mas os carinhas do PL, aquele vagabundo do Valdemar, o Valdemar, o Valdemar vou botar de vermelho porque é um esquerdista infiltrado. O Valdemar, ele não queria o Salles. Por quê? Porque o Salles não ganha na cidade de São Paulo. Na visão dele. Nas pesquisas internas, Salles não ganha na cidade de São Paulo. Então, ele debatendo com o Bolsonaro, falou, Bolsonaro, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode até apoiar o Salles para o Senado. Porque Senado, você tem o voto de toda São Paulo. Agora, aqui para prefeito, você tem a voto só de São Paulo, não é isso? Então, o Salles, ele virá como Senado. O Salles foi para o Novo e pelo Novo terá todo o nosso apoio. Nós iremos votar para o Eduardo Bolsonaro e para o Salles, para o Senado em São Paulo. Já tem o nosso apoio, já fechou a nossa chapa. Então, o Bolsonaro vendo que dentro desse inferno aqui tem o quê? O Bolos. Então, o Bolsonaro está falando o seguinte, não adianta. A gente precisa salvar o São Paulo da desgraça chamada Bolos. O Bolos. Então, o que acontece? O presidente Bolsonaro, ele só tem uma missão. A missão do Bolsonaro é o seguinte, Fábio, mas o Nunes é medíocre. O Nunes é medíocre. O Nunes é medíocre. Medíocre. Mas o Bolo é do inferno. Então, a gente precisa, é melhor o medíocre do que o invasor de terras. Então, por isso que o Bolsonaro está apoiando o Nunes. Não é porque Bolsonaro gosta no Nunes. Não é porque o Nunes é meio díguo. Não é porque Bolsonaro está cometendo um erro. É porque, na visão política, o Salles não ganharia na cidade. Quem ganharia seria o Bolos. Então, para tirar o Bolos, nós teríamos de colocar alguém que, infelizmente, a cidade de São Paulo não quer alguém de pura direita. São Paulo não gosta de direita Godzilla. São Paulo gosta de direita Nunes, direita Dória, direita Marçal. É isso que São Paulo gosta. Infelizmente. Então, essa é a visão. Agora, você pode discordar comigo e falar assim, Fábio, olha, o negócio é o seguinte. Eu não concordo, cara. Eu não concordo. Eu acho que é o seguinte. A gente tem que ir para o pau. Perdendo ou não perdendo, a gente escolhe um cara de direita e acabou. Perdeu, perdeu. Eu não tenho como discordar com você. Você tem todo o direito de pensar dessa forma. Você tem todo o direito. Mas, no caso, não é assim que a estratégia do Bolsonaro, a estratégia dele foi salvar o São Paulo do Bolos. Entendeu? Agora, você poderia falar, Fábio, olha, eu acho que seria muito melhor a gente pegar um deputado, alguém de direita raiz, como o Ricardo Salles, que todos nós aqui gostamos dele, e nós iríamos fazer campanha, iríamos lutar para que ele fosse eleito. Mesmo perdendo, vale a pena lutar e perder, mas ali, na direita Godzilla, na direita limpinha. Às vezes, vale a pena fazer isso sim. Mas é questão de opinião. Você tem essa opinião, eu respeito essa sua opinião, e, no caso, eles não têm essa opinião. Se o Bolsonaro fosse a liderança do PL, talvez o Bolsonaro iria por esse caminho e falar, olha, ainda que vai ser muito difícil a gente ganhar, mas é melhor perder lutando do que ganhar dessa forma. Botar alguém medíocre, entendeu? Porque o maior inimigo da excelência é a mediocridade, né? Você é medíocre, você nunca vai ser excelente. Se a gente bota o Ricardo Salles, teríamos algo excelente. Mas o risco de botar o Ricardo Salles seria dar a cidade de São Paulo na mão do Bolos. Ah, Fábio, eu não acredito nisso que você colocou. Eu acredito que todo mundo em São Paulo é bolsonarista. Tudo bem, aí é a sua opinião também. Eu não vou brigar com você. Você acha que o Brasil tem 80% de bolsonarista? Tudo bem, eu discordo com você. Não é 80% de Bolsonaro bolsonarista. Eu mostrei pra você de fatos. A gente pode ir mais atrás das eleições passadas. Quem é que é de São Paulo aqui? Bota eu. Cidade de São Paulo. Não está de São Paulo. Cidade de São Paulo.